Até ontem tudo estava aqui Casa, sol, felicidade, nós Mas aconteceu e eu nem percebi Quando tudo se perdeu de mim Quadros móveis, a televisão Nossas fotos, seu amor por mim Devem estar aqui, noutra dimensão As coisas somem sem explicação Se tudo passa depressa Só o que é novo interessa Quarenta dias no espaço Em algum planeta deserto Talvez de lá eu consiga Voltar a ver O que eu não vejo de perto Só enxergo o que eu não posso ter Mas se qualquer dia eu conseguir Vai perder a cor, desaparecer Como tudo que me fez feliz A beleza explode ao meu redor Um milagre novo por segundo Facas e maçãs, luzes sobre nós E os detalhes que revelam o mundo Mas tudo passa depressa Só o que é novo interessa Quarenta dias no espaço Talvez de lá eu consiga voltar a ver Talvez de lá eu consiga voltar a ver O que eu não vejo de perto Se tudo passa depressa Só o que é novo interessa Só o que é novo interessa Talvez de lá eu consiga voltar a ver Talvez de lá eu consiga voltar a ver O que eu não vejo de perto Talvez de lá eu consiga voltar a ver